A Agência de Saúde da União Europeia advertiu nesta terça-feira que o número de casos de dengue e outras doenças transmitidas por mosquitos está em alta na Europa, enquanto as mudanças climáticas criam condições favoráveis para a propagação de mosquitos invasores. Em 2023, foram registrados 130 casos de dengue autóctone detectados em pacientes sem antecedentes de viagens na União Europeia e Noruega, Islândia e Liechtenstein. O que podemos ver é que há conexão entre uma temperatura mais alta no verão, invernos mais suaves e o crescimento de mosquitos em áreas em que não estão presentes agora. Os casos importados também aumentaram, passando de 1.500 em 2022 a 4.900 em 2023, número mais alto desde 2008. O Aedes albóptus, conhecido como mosquito-tigre, pode transmitir o vírus da dengue, da zika e da chikungunha e está se espalhando no norte, no leste e no oeste da Europa. O Aedes aegypti, que também transmite a febre amarela, se estabeleceu recentemente no Chipre e em regiões periféricas da União Europeia, como a Ilha da Madeira.